Estamos de volta com o segundo bloco do Guarulhos em Destaque, conversando com o vereador Edmilson Souza, do PT, que fala a respeito do retorno dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Guarulhos. Vereador, hoje a bancada do PT aumentou na casa. O senhor vai dar trabalho para o Executivo? Não, na verdade eu não vou dar trabalho para o Executivo, eu vou trabalhar para a população. E às vezes o trabalho para a população pode entrar em choque, em conflito com propostas que o Executivo tem. Então eu sou um vereador que estuda os projetos, sou um vereador que não falta as sessões, sou um vereador que chego sempre antes, gosto de estar por dentro dos temas que vou votar na Câmara. Então, como costumam dizer, eu sou chato, mas eu prefiro ser um chato e fazer as coisas corretas e dormir tranquilo do que ser uma pessoa superficial. Então, ou seja, tudo aquilo que o governo tiver de intenção para a cidade, que de fato não vai prejudicar a maioria da população, que de fato vai alavancar a cidade e tal, não tem por que a gente dizer não. Agora, aqueles projetos que são projetos contraditórios, inclusive com o discurso pregado e feito durante a campanha eleitoral, porque esse foi o discurso que elegeu. Então, um candidato de quarta, de quinta posição disparou na reta final, foi ao segundo turno, já vencendo na liderança no primeiro e consolidando no segundo turno, porque fez promessas e essas promessas agora chegam à cobrança. Então, eu também quero ser fiel àquilo que a população e que a voz da população quis com essa mudança. Agora, a gente sabe que a Câmara Municipal, hoje, ela tem a chegada de novos vereadores. O senhor acredita que o prefeito consiga ter número suficiente de vereadores que apoiem os seus projetos enviados à casa? Eu imagino que vá acontecer a seguinte situação. O primeiro momento de composição do governo foi uma composição de governo, na minha opinião, com pouco diálogo com a Câmara. Pouquíssimo diálogo com a Câmara. Por que? Porque, na verdade, você vê que nós tivemos indicações para secretários de vereadores, de um, dois, dois vereadores. Tiveram indicações mais diretas em secretarias. Nós fomos em 34. Depois, nós tivemos uma movimentação com alguns suplentes de vereadores. São suplentes, não são vereadores titulares. Então, ou seja, o diálogo mais direto com a Câmara, e quando eu digo Câmara, eu não estou dizendo individualmente os mandatários, estou dizendo os partidos. Nós, do PT, optamos por uma posição, fomos derrotados nas urnas e vamos cumprir o nosso papel, que as urnas nos incumbiram, que é o papel de fazer oposição. As urnas nos colocaram nessa situação. Agora, os outros partidos que fizeram composição, que estiveram no primeiro, no segundo turno com o prefeito, eu não estou vendo este diálogo que reflita na composição do governo a composição da Câmara e dos partidos que lá estão representados. Então, eu particularmente acho que, num primeiro momento, como não tem muita coisa polêmica por enquanto, eu acho que é natural o governo atingir 23, 22, 24 votos. Mas eu acho que, num momento seguinte, as contradições acabam aparecendo e pode ser que uma oposição hoje, que tem por volta de 11, 12 vereadores, pode ser que ela cresça. Vereador Ademir Souza, a cidade de Guarulhos tem um outro quesito que me chama a atenção. Eu conversei, já há alguns dias, com alguns diretores dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos, se dizendo preocupados com a saída de empresas do município. Eu perguntaria ao senhor, hoje, há uma guerra fiscal no Brasil, que eu acho que não deveria existir, eu acho que o ISS devia ser igual, enfim, eu acho que essa briga não faz bem para ninguém. Porque, a partir do momento que uma indústria sai de Guarulhos, eu fiquei sabendo recentemente que uma indústria com quase mil funcionários deve sair da cidade de Guarulhos, porque, acho que a Terra Preta, que tem aqui do lado, Sim, Mariporã. Mariporã. Ofereceu 10 anos de ISS, de isenção, e ela saiu da cidade o ano passado por causa disso. O que o Executivo e o Legislativo podem, efetivamente, estar fazendo para não deixar que isso ocorra? Na verdade, primeiro, a gente tem que dar uma caracterização de que existe uma crise internacional de reflexos muito concretos no Brasil. Não é um problema de Guarulhos. Sim, sim. O problema está lá em Guarulhos. Não, não é. A movimentação das indústrias tem a ver também com a ampliação das suas possibilidades de margem de lucro. Ou seja, se aqui está menor, ela vai procurar melhores condições. Sim, sim. E essas melhores condições, muitas vezes, se dão através da renúncia de tributação, da isenção de tributos. O problema é que a legislação fiscal brasileira, o que as pessoas não levam em consideração é isso. Na verdade, quando o Guarulhos vai fazer qualquer renúncia de receita, porque tem muita gente que fala, não, vamos deixar, vamos também estabelecer um prazo de 5, 6 anos, aí para as empresas não pagarem o tributo A, o tributo B e tal. Tem um problema concreto de legislação. A lei de responsabilidade fiscal sempre diz, se você tem X recursos e você está abrindo mão dele, você tem que dizer de onde que você vai complementar. Exatamente. Ou normalmente onde complementa? Nos impostos que são pagos majoritariamente pela população da cidade, no caso do IPTU. Então, aí as pessoas falam, olha, aumentou o IPTU. Então, não é uma conta simples de fechar. Então, se você vai dar isenção, como diz o ditado popular, não existe almoço de graça. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar essa conta. Ou seja, também tem muita gente que acaba meio que tendo um conhecimento superficial raso sobre esse assunto e diz, não, vamos baixar isenção para todo mundo aí durante 10 anos e tal, essa cidade volta a crescer e tal. O problema é o seguinte, o buraco da rua tem que ser tapado. O abastecimento de água tem que continuar ampliando a rede. O serviço de transporte tem que estar funcionando. O serviço de saúde tem que estar funcionando. O serviço de educação tem que estar funcionando. Quem é que paga isso? Entendeu? É a tributação, os tributos que entram. Então, quando você abre mão disso, esse crescimento da cidade, o crescimento da manutenção da cidade não para. Então, ou seja, eu não sou daqueles da solução simples. Eu acho que o governo municipal deve ir na linha sempre do diálogo, sempre da conversa, mas também tem que ser uma conversa onde também tem uma contrapartida das empresas. Nós não podemos apenas colocar que as empresas que aqui se instalam, elas vão receber algum tipo de benefício e não ter nenhuma contrapartida. As pessoas falam, mas do que você está falando? Vou te dar um exemplo concreto que eu vivenciei. Eu, quando fui secretário de cultura, eu procurei uma empresa grande aqui do setor de metalurgia, o departamento deles, interessado no seguinte, eles têm direito à renúncia, através da Lei Rouanet para apoio de projetos culturais. Como a gente precisava, na região que eles estavam estabelecidos, construir o equipamento cultural, uma biblioteca lá, eu falei, bom, esse dinheiro eles têm de renúncia, porque se eles apoiarem um projeto nosso, da prefeitura, de um parceiro e tal, da Lei Rouanet, a gente consegue fazer o equipamento. Melhora para os trabalhadores, melhora para a cidade, todo mundo é atendido. E a empresa, até hoje, continua funcionando aqui. Eu fui lá, fui recebido, a pessoa, não, não tenho nenhum interesse e tal, esses equipamentos são muito caros. Eu falei, não, eu já estudei o custo, dividido em dois anos, a gente consegue pagar com a renúncia que você tem. Óbvio, o senhor precisa concordar com isso. Ele não investiu, não fez, disse que ia analisar outros projetos. Depois, no final, ele acabou financiando um livro e várias palestras na cidade de Cubatão. Não tenho nada contra Cubatão, tenho grandes amigos lá, enfim, tive várias vezes na cidade, mas ele acabou financiando em Cubatão um livro praticamente de educação moral e cívica, contando a história da empresa, os feitos da empresa. Então, ou seja, às vezes o empresário também tem que considerar que tem outras formas de ele ajudar a cidade. Quantos empresários aqui contribuem, por exemplo, com o FUNCAD? Sim. Efetivamente, dizer, olha, eu estou na cidade, estou usufruindo dos benefícios da cidade, eu preciso ajudar na política de assistência social. Verdade. Então, ou seja, essas coisas o governo tem que negociar, dizer, olha, mas a gente quer também que você contribua com o FUNCAD, que você, se tiver a possibilidade de margem dentro aí da sua contabilidade de investimento em cultura, nos ajuda a investir em cultura. Tem a lei do esporte, nos ajuda a investir em esporte. Vereador Edmilson Souza, sempre é um privilégio ter ele aqui, forte abraço, prazer em vê-lo. Obrigado mais uma vez, estamos sempre à disposição pra poder participar aqui e obrigado a todos que nos assistem. Um forte abraço, 2017, 13 anos com você.